Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. Direto para os destaques do plantão policial de hoje. Governador, na nossa região, Dória, anuncia mais um helicóptero no combate a incêndio na nossa região em São João da Boa Vista. Uma triste notícia, né? A gente fala também de tráfico de drogas. Adolescente apreendido pela polícia militar com drogas e dinheiro em São José do Rio Pado. A gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Perpétuo Socorro, autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843. Agora sim, voltando do intervalo, lembrando que amanhã, antes de começarmos o plantão de hoje, lembrando que amanhã tem jornal O Destaque nas bancas, distribuição gratuita pra você aí. Rações Queçada, Supermercado Perim, 1, 2 e 3, você consegue encontrar o jornal O Destaque, distribuição gratuita, você aí por dentro de tudo que acontece em Mocoque, na nossa região. E além dos pontos tradicionais, né, as bancas de jornais na nossa cidade, a gente vai começando o plantão policial de hoje, falando que o governador de São Paulo, João Dória Júnior, esteve no município de São João da Boa Vista, na tarde de ontem, quinta-feira, e sobrevoou com o helicóptero a região atingida por um incêndio que tem consumido as matas da região da Serra da Paulista. O governador anunciou aí reforços pro combate ao fogo. Há sete dias, o fogo destrói a vegetação da serra entre os municípios de São João da Boa Vista, Águas da Prata e Vargem Grande do Sul. É uma notícia triste que nós trazemos pra você, realmente, mais uma vez, aí, as matas aí estão pegando fogo na nossa região, e segundo a Defesa Civil, cerca de 200 hectares já foram consumidos pelas chamas, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, da Polícia Ambiental, Fundação Florestal, Instituto Florestal e também a Defesa Civil dos Municípios e funcionários das prefeituras, além de dezenas de brigadistas e voluntários, atuam desde sexta-feira no combate ao fogo, em uma operação que reúne cerca de 150 pessoas e três helicópteros águias, o helicóptero da Polícia Militar. A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros, eles instalaram uma base operacional no aeroporto de São João da Boa Vista. Os helicópteros águia e da Polícia Militar ganharam o reforço de aviões particulares, custeados por vaquinhas online. Essas aeronaves sobrevoaram as áreas incendiadas, fazendo o reconhecimento da situação e em seguida iniciaram o trabalho com água para apagar os focos de incêndio. Para você ver, a população está se unindo, as pessoas estão juntos nessa luta, porque realmente é muito triste a gente trazer essas notícias, principalmente da nossa região aqui, que tudo está sendo destruído, consumido pelas chamas. Foram repassados mais equipamentos para o controle do incêndio, entre eles 80 abafadores, 60 bombas costais, 50 pares de luvas, 50 óculos de proteção, 25 facões, 20 cantins e 20 inchadas. Parte do material foi entregue na quarta-feira e o restante chegou na própria quinta-feira, o dia que o governador esteve lá em São João da Boa Vista. A gente tem as imagens aí do sobrevoo feito pelo governador do estado na região. A gente tem uma fala que foi publicada no Facebook pessoal do João Dória e a gente traz para você com exclusividade aqui no plantão policial. Põe no ponto aí, produção. Olá, pessoal. Eu vim aqui até São João da Boa Vista, 220 quilômetros da capital de São Paulo, acompanhar de perto o combate ao incêndio nesta região, com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do estado de São Paulo. Aqui nós temos bombeiros, temos também um comandante local, comandante Max, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Niacas, que também comanda a Defesa Civil do estado de São Paulo, ao lado de prefeitos, voluntários, representantes aqui da Defesa Civil, todos combatendo os incêndios que, nos últimos dias, aconteceram aqui. Hoje, quase todos estão debelados, mas houve um prejuízo muito grande ao meio ambiente, muita área carbonizada e prejudicada pelo incêndio. Um período de longo período sem chuvas, 93 dias com pouquíssimas chuvas e há 19 dias que não temos nenhuma gota d'água de chuva aqui em São João da Boa Vista. Agora, provavelmente amanhã já teremos debelado completamente o fogo. Determinei mais 50 policiais bombeiros que chegam amanhã para este debelamento final, para apoiar os bombeiros que estão aqui trabalhando. Muitos trabalham 12 horas por dia. Também mais uma aeronave do Águia, temos duas, passaremos a ter três. E com a cooperação dos prefeitos, de voluntários treinados pelo Corpo de Bombeiros, esperamos até amanhã ter debelado os incêndios. Mas é um período de muita seca e vai exigir muito cuidado, mesmo após o debelamento dos incêndios. A gente fala de mais um tráfico de drogas, dessa vez um menor foi apreendido pela polícia militar, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas pela Avenida dos Braguetas, no bairro Carlos Cassucci, em São José do Rio Pardo. De acordo com a polícia e a equipe do Sargento Serra, Cabo Quintiliano e o Soldado Cleiton, eles faziam o patrulhamento, eles estavam com a viatura em patrulhamento. Quando eles avistaram o menor, agachado em um canteiro central da avenida, mexendo em alguma coisa. Quando ele avistou a viatura policial, ele levantou e saiu encaminhada pela via, o que despertou a atitude suspeita dos policiais. Na sequência, ele se juntou a um grupo de jovens que estava pela rua, todos foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado com os outros. Em busca pessoal no jovem avistado anteriormente, foi encontrada a quantia de R$164,00 em dinheiro. Estava tudo fracionado o dinheiro. Verificado o local onde o jovem estava mexendo, foram encontrados, dentro de uma garrafa coberta por folhas, 26 porções de cocaína. Diante dos fatos, foi dada a voz de apreensão ao adolescente pelo cometimento do crime de ato infracional de tráfico de drogas, medida que foi ratificada pelo delegado de plantão, mais uma prisão da Polícia Militar na nossa região. Parabéns à equipe da PM aí de São José do Rio Pardo. Cerrando o Plantão Policial de hoje, obrigado pela sua audiência, companhia de sempre. Lembrando, é sempre um prazer receber você, estar com você, né? Durante todos os dias da semana, a gente levando o melhor da informação policial pra você ligadinho aí no canal 21.1. Lembrando que você acompanha tudo o que acontece em Mococa e na nossa região pelo site do Jornal Meio Dia. A produção tá colocando no ponto aí, jornalmeiodia.com.br, aqui na telinha, pra você acompanhar tudo o que acontece em Mococa e também na nossa região. Siga a gente no Instagram, a gente tá ligadinho, 24 horas no Instagram, levando informação também pra você aí de casa. E mais uma vez, reforçando agora, né? Jornal O Destaque amanhã nas bancas de Mococa, as bancas de distribuição gratuita, rações queçadas, também distribuição gratuita. Supermercado Pierinho 1, 2 e 3, Zule BBQ na Coab 2, Mercado Nicola, pra você ficar muito bem informado do que acontece em Mococa e na nossa região. É você acompanhando o Jornal O Destaque. Fica a dica pra você aí pegar o seu na manhã deste sábado, né? A gente vai encerrando o Plantão Policial de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente volta na segunda-feira com novas informações de tudo o que aconteceu no mundo policial. Excelente final de semana pra você e toda a sua família. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Jornal O Destaque. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva 190, telefone 1936562027 ou WhatsApp 19997678843.